E agora a gente tá aqui com essas duas anas incríveis Pra quem não sabe, ano passado elas fizeram em 115 dias 115 com os sessionários Raleigh Davidson Rumo à comemoração de 115 anos Meninas, contem um pouquinho O que vocês estão achando da festa? Como é que tá tudo? A festa tá maravilhosa Nós estamos amando porque assim Foi uma das bandeiras que a gente levou Que era a prevenção, né? Do câncer de mama E assim, tá lindo, lindo esse evento Tô curtindo pra caramba É a primeira vez que eu venho e quero vir em outros mais Tá certo E aí Ana, você? Que foi uma... A causa foi bem sua também Essa coisa do câncer de mama O que você tá achando de estar aqui hoje? É um espetáculo Você ver tantas pessoas envolvidas E aqui principalmente Não é apenas o câncer de mama É a construção do hospital E que é uma referência no Brasil De tratamento Referência da oncologia Então eu não podia estar mais realizada Não podia estar mais feliz Porque é uma bandeira pessoal que eu carrego Mas que além disso Você vê outras pessoas envolvidas E trazendo esse resultado tão fascinante Legal E agora eu tenho uma... Tem outros Tem outros, é isso aí E agora eu tenho uma notícia assim Pra quem não sabe Vai passar aqui pelo Brasil O bastão Do Women Riders World Relay E essas duas Anas Eu também E ali uma pessoa que tá atrás ali da iluminação A Cris Bandeira Somos algumas das guardiãs Então contem pra gente aqui Qual é o trajeto de vocês Parece que dessa vez o GPS é a outra Ana Dessa vez o GPS Nossa Que legal Ai eu tô perdida aqui com o microfone pessoal O GPS sou eu porque é ali no meu quintal né Que é aquela região centro-oeste Ali eu manjo um pouquinho Então a gente vai pegar Depois de Brasília A gente vai receber Seremos as guardiãs do bastão Vamos até Sete Lagoas Mas a gente vai dar uma voltinha ali Belo Horizonte né Porque... Pra que... Rodar né Rodar um pouquinho Um pouquinho a mais né A gente quase não roda É eu também Eu vou pegar lá perto de Campinas Eu tô pensando em ir até Brasília Eu acho que podia acompanhar a gente né Né Até Sete Lagoas Fica aqui o desafio Eu te desafio A ir até Sete Lagoas com a gente Olha Vocês vão comprar um pedacinho lá do céu hein Tá bom então Desafio aceito Então a gente se vê hein The Riders The Riders You'll never ride alone again Oh yeah You'll never ride alone again